Música Oi, sou o Liano Todo, tenho 23 anos, pratico os Guilherme desde 2000 e eu jogo com a arma florente. A primeira vez que eu tive contato com a Esgrima foi quando eu estava inscrito no Projeto Verão aqui do clube, sempre participava, todos os anos. Logo no ano seguinte eu acabei me inscrevendo dentro das escolinhas e eu tinha feito por curiosidade, porque era um esporte diferente, eu já tinha praticado tênis aqui dentro do clube, natação, e Esgrima ia ser mais um esporte que eu ia experimentar, eu gostei muito, assim. E eu acabei ficando muito fã e querendo aprender cada vez mais e já se passaram 15 anos e eu estou praticando ainda. Música Sempre gostei da dificuldade, assim, sempre que Esgrima é um esporte muito complexo. Cada combate com cada adversário é sempre diferente, várias técnicas podem se misturar, todo dia você está aprendendo, todo dia tem que aprender uma coisa diferente, porque senão você fica para trás. Você sempre tem que superar o teu adversário e te superar todos os dias. Quando eu tinha 15 anos eu ganhei o Campeonato Brasileiro até 16, depois até 21, foi uma conquista que me deu muita coragem, muita convicção naquilo que eu estava fazendo para poder almejar as conquistas maiores, acho que depois a medalha, quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro aqui em Porto Alegre, me deu muita credibilidade, muita vontade de poder ganhar a medalha nos Jogos Panamericanos, e também para a Clascação Unique de 2012, acho que tudo isso fez eu crescer, e tudo isso marcou algumas épocas dentro desses 15 anos, e agora eu estou lutando para ter essa, para marcar as gerações aqui no clube. A União é o clube que eu sempre defendi, é o clube que eu sempre frequentei, eu sou sócio desde 5, 6 anos, e eu sempre pratiquei esportes aqui, e é o clube que me formou, todos os anos, todos os dias de treinamento, em todos esses anos que eu treinei, eu sempre defendi a União, eu sempre frequentei o clube, desde a área social até a saída de treinamento aqui, então a esgrima, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu faço hoje é devido ao clube, eu quero muito ter um papel principal, poder jogar muito bem, poder passar pelas fases, poder chegar até o mais perto da medalha possível, e poder jogar de igual para igual como eu venho jogando no circuito mundial até agora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma